Mãe, três letras que significam muito, M de maternidade, A de alegria e E de eternidade. Mãe, muito além das palavras, seu significado representa a força, fibra e luta da mulher, sempre em busca do melhor para os seus filhos. Por isso, toda homenagem é pouca, afinal, sua grandeza e bondade nos acolhe para enfrentar nossos temores, incertezas e desafios. Feliz Dia das Mães! Amor e Cura, atendimento especializado e personalizado para o seu equilíbrio físico, mental e emocional. Dona Ótica, uma senhora ótica. Casa de Bolos, bolos caseiros feitos com carinho.